Um forte temporal com ventania atingiu São Paulo na hora do almoço e causou muitos transtornos. Houve queda de árvores, bairros ficaram sem luz e as ruas ficaram alagadas. Muita gente que estava na Avenida Paulista foi pega de surpresa pelo temporal bem na hora do almoço. Vários semáforos ficaram apagados e o trânsito ficou caótico fora do horário de pico. Nem o guarda-chuva resistia ao vento. A velocidade chegou a 81 km por hora na região do aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade. O telespectador Antônio Batista, de Guarulhos, na Grande São Paulo, ficou impressionado com a força da chuva. Ele mandou um vídeo para o Gazap. Olha os carros como é que estão andando devagarinho. Está sinistro. Olha o vento. Olha o vento. Estava sol. A meia hora atrás estava sol. Olha como é que está isso agora. Também teve alagamento na região dos jardins aqui na capital. Este foi na rua Veneza. E rapidamente começaram a chegar as notícias de queda de árvores em várias regiões. Na Alameda Pamplona, a árvore bloqueou toda a via. Outra de grande porte caiu na rua Itupeva. Aqui na rua Bartira, no bairro de Perdizes, uma árvore caiu em cima de uma casa que felizmente não está sendo ocupada. Está para alugar. E também atingiu o portão de um prédio. A queda da árvore revelou uma curiosidade por aqui. Na raiz, a gente observa que ela estava plantada em cima de uma base de concreto. Segundo os funcionários do prédio, o socorro veio rápido. Chegou o carro da metropora, né? Em menos de 20 minutos eles chegaram. Aí demorou um pouquinho, chegou a defesa servida. Aí depois chegou a sua prefeitura. Na rua Itapicuru, na mesma região, a equipe de limpeza da prefeitura também já fazia a remoção da grande árvore que caiu. Dona Valquíria, que trabalha no prédio ao lado, estava desolada. A árvore que eu cuidava todos os dias, botava água, varia. Porque eu falava para ele, a planta tem que respirar. E ela não pode respirar porque ele joga um cigarro, ele joga um papel, papel de bala. Eu cuidava dela todos os dias. Agora foi a minha filhinha embora. Ah, 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 ah.